Olá, meu nome é Giovanni, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Primeiro eu vou recomendar alguns livros para quem quiser conhecer um pouco mais as doutrinas orientais, as religiões em geral. Tem dois que eu já tinha recomendado no outro vídeo, que é o livro das religiões, da Editora Globo, o Guia Ilustrado das Religiões, da Editora Zahar, e tem dois outros bem interessantes para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema. Um deles é do filósofo brasileiro, Huberto Rod, o Espírito da Filosofia Oriental, onde ele analisa todas as bases de doutrinas como o Budismo, o Hinduísmo, ver como os orientais têm uma visão de mundo baseada mais na imortalidade da alma, no autoconhecimento. Um outro livro, um pouco menos fácil de achar, é do escritor Irigar Armon, da Editora Aliança, chamado Religiões e Filosofias, onde ele vai analisando cada doutrina desde a antiguidade, todas as grandes religiões, as grandes filosofias espiritualistas. É interessante para conhecer um pouco mais esse tema da busca espiritual do ser humano. E a gente está abordando a questão da doutrina do islamismo. Como a gente viu ao longo dos vídeos, todas as grandes doutrinas ensinam o ser humano a procurar o seu crescimento espiritual. O judaísmo ensina, por exemplo, nos salvos, que é feliz aquele que se alegra na lei de Deus, que medita a respeito da lei, que procura pôr em prática a lei de amor, de justiça, de caridade, e procura transformar em atitudes positivas a sua crença religiosa. O xamanismo, desde o início da humanidade, já ensinava que o ser humano é como uma semente que tem uma grande árvore dentro de si mesmo. E a nossa missão é ir despertando essa capacidade de transformação espiritual que a gente tem para ser um ser humano cada vez mais equilibrado espiritualmente. Jesus dizia, Sede perfeitos, amai-vos uns aos outros, procurem a perfeição em todos os setores da sua vida para ser alguém cada vez melhor. No espiritismo existe o conceito da reforma íntima, você se reformar para ser uma pessoa cada vez melhor, e ir educando a sua consciência para ser um ser humano cada vez mais preparado, mais produtivo para a sociedade. O budismo ensina a questão da iluminação espiritual, da gente se iluminar através da educação das forças internas da alma para alcançar um nível de equilíbrio espiritual cada vez maior. Então, cada doutrina ensina a mesma coisa na essência, a gente se tornar um ser cada vez mais perfeito e mais equilibrado, e mais produtivo na prática do bem. E no islamismo também existe esse ideal de crescimento espiritual. Como a gente viu no outro vídeo, o muçulmano tem cinco grandes obrigações com a sua crença religiosa, que são o credo muçulmano, entender que existe um Deus, o Criador do Universo, chamado Alá, e Maomé é o seu grande profeta, que trouxe a mensagem correta para o mundo. Os muçulmanos têm três fontes de conhecimento, o Corão, que é o livro básico da doutrina deles, o Hadith, ou Sunna, que conta fatos da vida de Maomé e de outros discípulos do início do islamismo, e a Sharia, que é o código das leis islâmicas. Segundo os muçulmanos, o Corão é um livro que veio diretamente do céu. Lá no céu existe com Deus o Corão verdadeiro, original, e esse que está na terra seria uma cópia daquela obra perfeita, eterna, definitiva, que existe lá no céu, diante de Alá. Então, a primeira obrigação de todo muçulmano é o credo e acreditar na existência de Alá e na mensagem de Maomé. A segunda é a oração, praticada cinco vezes ao dia, com a face voltada na direção da cidade de Meca, a cidade santa dos muçulmanos. A terceira grande obrigação é a prática da caridade, das molas, levar o auxílio para aquele que está necessitado, não só ajuda material, mas levar o conhecimento também da mensagem trazida por Maomé. Uma das caridades, segundo os muçulmanos, é dividir a sua crença, o seu conhecimento, com outras pessoas que queiram conhecer essa mensagem. Outra obrigação é o jejum, praticado principalmente no mês de Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. E a quinta grande base da doutrina islâmica é a peregrinação. É a obrigação de todo muçulmano fazer pelo menos uma viagem na vida até a cidade de Meca. Só estão dispensados dessa viagem os que são muito pobres, sem nenhum recurso, ou muito doentes que não têm condição de fazer a viagem. E como a gente viu, segundo a Sharia, as atitudes do ser humano são classificadas em uma hierarquia que vai definindo o valor de cada atitude que o muçulmano tem. Então, as atitudes vão desde aquelas atitudes obrigatórias, que todo muçulmano tem que praticar. Depois vem as atitudes meritórias, que não são obrigatórias, mas são dignas de elogio, que tem o seu mérito. Depois vem as atitudes pernicíveis, que não são consideradas tão perfeitas assim, mas que não são erradas. Depois vem aquelas que são consideradas erradas, mas não tão criminosas assim. E, por último, as atitudes consideradas realmente um erro diante da doutrina muçulmana, que devem ser castigadas. Cada atitude dessa tem um nome dentro da Sharia. Aquelas que são obrigatórias são chamadas de fard. E aquilo que é errado realmente, que deve ser castigado, dentro do código de leis muçulmano, é chamada de haram. Então, o muçulmano tem uma série de obrigações para cumprir ao longo da vida. E, assim como em todas as grandes doutrinas, no islamismo também surge aquilo que é conhecido como a regra áurea, a regra de ouro. É uma regra fundamental que se repete em todas as grandes religiões com palavras diferentes. É aquela regra que Jesus trouxe, está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que diz assim, Então, é a regra da reciprocidade. É tratar o outro como você quer ser tratado. Se você quer ser tratado com justiça, tem que ser justo com os outros. Se quer ser tratado com bondade, tem que ser bom, tem que ser caridoso com o próximo. Se quer que o próximo tenha paciência, tolerância com as suas falhas, com seus erros, seus enganos, tem que ser tolerante também com o próximo. Então, essa regra se repete em todas as grandes doutrinas e também no islamismo. No Corão, tem um trecho que diz assim, Você nunca poderá ser realmente um crente, enquanto não aprender a amar o seu próximo como ama a si mesmo. É a regra de ouro, a regra da reciprocidade. É a base de todas as grandes doutrinas religiosas do mundo. E é a base para a criação de uma sociedade mais justa e mais perfeita. E, como a gente viu no outro vídeo, um dos pontos centrais do islamismo é a questão da jihad, da guerra santa. Hoje em dia, muitos grupos muçulmanos interpretam errado essa questão da jihad. Muitos levam para a questão da guerra realmente militar, do terrorismo, de se lutar contra aqueles que não são muçulmanos. Mas a verdadeira proposta de Maomé, o verdadeiro conceito da guerra santa, tem dois níveis. Existe a jihad maior e a jihad menor. A jihad menor é essa luta realmente dos militantes islâmicos de lutar contra os inimigos do islamismo. Mas a verdadeira jihad, a jihad maior, é a guerra que acontece dentro de nós mesmos. É o esforço de transformação do ser humano para melhor. É a reforma do nosso mundo interno para a gente fazer brilhar a nossa luz espiritual no mundo externo. Então é o esforço da luta para fazer uma guerra contra tudo aquilo que é inferior, é negativo dentro de nós mesmos. Contra os nossos defeitos, nossos vícios, contra a preguiça de se tomar atitudes novas, contra a raiva, o rancor em relação ao próximo, contra qualquer tipo de defeito que a gente ainda tem, forte ainda dentro de nós. Então a verdadeira jihad é essa proposta da transformação interior do ser humano, crescendo cada vez mais, despertando suas qualidades e se tornando um ser cada vez melhor. E é muito parecida essa proposta do islamismo, da guerra interior, é muito parecida com o que o apóstolo Paulo, por exemplo, registrou nas suas epístolas. Paulo dizia que existem dois níveis no ser humano. Não existe o homem velho e o homem novo. O homem velho é aquele homem, aquela mulher que ainda tem defeitos, tem falhas, tem limitações, ainda está distante da verdadeira vida espiritualizada. E o homem novo é aquele que vai surgindo dentro de nós, aquela consciência nova, que vai surgindo à medida que a gente evolui em todos os sentidos, à medida que a gente vai corrigindo os nossos defeitos, vai despertando as nossas qualidades, pondo em prática, fazendo crescer e se consolidar as nossas qualidades cada vez mais. Então, esse esforço de transformação de nós mesmos, de ir matando o homem velho que existe dentro de nós, de ir causando a gestação do homem novo, da mulher nova, para ser um ser humano cada vez mais perfeito, que o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus, ensinou, é muito parecido com a proposta que o Maomé trouxe também no islamismo, de a gente fazer uma guerra constante contra tudo aquilo que existe de mal, de negativo dentro de nós. Como Jesus também ensinou, ele dizia, orai e vigiai. A verdadeira pessoa espiritualizada é aquela que vigia seus pensamentos, seus sentimentos, a sua vontade, as suas atitudes, as suas palavras, o tempo todo, procurando fazer o que existe de melhor ao longo da sua vida, semeando o bem ao longo de toda a sua vida. Então, como a gente vê, o islamismo tem a mesma proposta das grandes religiões, uma série de obrigações que todo muçulmano... Muçulmano é uma palavra em árabe que significa aqueles que fizeram a paz com Deus. Islamismo, a palavra islã significa submissão, entrega, ao projeto que Deus tem para a humanidade. Então, o islamismo também cultiva esse ideal de crescimento do ser humano em todos os sentidos possíveis ao longo de toda a sua vida. E a partir do núcleo central da doutrina islâmica, surgiram outros movimentos também, como o berraísmo, o sufismo, o misticismo islâmico. E é interessante a gente perceber que o islamismo promoveu também, na Idade Média, um grande projeto de evolução social, evolução intelectual da humanidade. A medida que os seguidores de Maomé foram se espalhando pelo mundo, foram conquistando terras novas, conquistando a Palestina, o norte da África, partes do sul da Europa, todo o Oriente Médio, eles foram entrando em contato com a cultura que já existia nessas regiões e foram herdando aquilo que tinha ficado ali de civilizações mais antigas. Então, quando chegaram na Palestina, na Térsia, na Índia, eles herdaram a cultura, por exemplo, que os gregos tinham semeado ali no passado. Herdaram a obra de Aristóteles, por exemplo, a obra de grandes pensadores gregos, grandes filósofos, geógrafos, médicos, astrônomos gregos. Inclusive, foram os muçulmanos que fizeram a tradução da obra de Aristóteles e devolveram a obra de Aristóteles para a Europa durante a Idade Média. Por volta do ano 1100, a obra de Aristóteles era praticamente desconhecida no Ocidente, tinha quase se perdido a herança da obra dele. E os muçulmanos reintroduziram na Europa cristã as ideias, as doutrinas filosóficas, científicas, elaboradas por Aristóteles na Antiguidade. Os muçulmanos criaram também um projeto social muito importante, estudaram áreas como a química, como a física, principalmente a ótica, a astronomia, a medicina e muitas áreas do conhecimento. Por volta do ano 1000, o Oriente Médio e o Norte da África eram uma das áreas mais desenvolvidas do mundo. Para dar uma ideia, por volta do ano 1000, enquanto na Europa as maiores cidades viviam uma situação de caos, por volta do ano 1000, se juntassem as populações das cidades de Londres, Paris e Amsterdã, não chegaria a 200 mil habitantes. E era todo mundo sem noção de... Todo mundo analfabeto, praticamente, sem noção maior de espiritualidade, quase não existia higiene nas suas cidades medievais. Para dar uma ideia, nesse período, na Inglaterra, a situação era tão precária que o próprio rei da Inglaterra era analfabeto. O rei precisava contratar padres para fazer todo o registro da movimentação da economia do reino, porque ele mesmo não tinha condição de ler e escrever. Enquanto isso, a Europa vivia uma situação de caos. No Oriente Médio, vivia uma situação de iluminação intelectual. Nesse mesmo período, em 932, Cairo, no Egito, já tinha universidades. Eles tinham um padrão de higiene pública impecável. Quase não existiam analfabetos. Nesse mesmo período, se somassem as populações do Cairo, Damasco e Bagdá, chegaria a mais de 2 milhões de pessoas. Cidades das mais organizadas do mundo naquele período medieval. Então, enquanto hoje muitos veem o Oriente Médio como um lugar estagnado de ignorância, de terrorismo, naquele tempo era um foco de luz para a humanidade. Existia uma grande reforma intelectual e social que os muçulmanos promoveram no final da Idade Média. E grandes pensadores muçulmanos, como Avicena, que viveu onde hoje é o Uzbequistão, como Averroes, que viveu na Espanha, promoveram o aprofundamento da filosofia, conciliando o pensamento de Maomé com o pensamento filosófico e herdado de grandes pensadores da Antiguidade, como Aristóteles, principalmente. Grandes pensadores árabes desse período procuravam analisar questões como a origem da humanidade, como o sentido da vida. Eles tinham uma doutrina filosófica que separava a questão da essência e da existência. Eles acreditavam que o ser humano era criado por Deus como uma essência perfeita e, depois de ter a sua essência espiritual definitiva, mergulhava aqui na Terra e tinha a sua existência como ser humano. Então, eles separavam a essência perfeita da alma com a vivência social que o ser tem aqui na Terra. O grande ideal para eles era conhecer a doutrina muçulmana, era se iluminar como ser humano, se tornar alguém cada vez mais perfeito. Eles acreditavam numa hierarquia espiritual, uma hierarquia de anjos que ia desde o ser humano até níveis diferentes de seres angélicos até chegar em Alá, que é o Criador do Universo. Então, a filosofia na mão dos muçulmanos teve um grande progresso nesse período da Idade Média, a partir do século VIII até os últimos séculos da Idade Medieval. E outros movimentos surgiram também, como o Berraísmo. Existia, no século XVIII, XIX, uma crença muito forte na região do Irã a respeito da vinda do enviado dos céus no futuro. Até hoje, os muçulmanos acreditam que, no final dos tempos, um tipo de messias vai voltar à Terra. Eles acreditam que é um grande mestre, um grande sacerdote muçulmano que viveu no século X, chamado Mohamed Yarmadi. Então, eles acreditam que o Madi vai voltar no final dos tempos. Esse personagem foi um grande líder muçulmano, viveu no século X, morreu no ano 941. Ele é conhecido como o 12º imã. É uma linha de pensamento dentro do islamismo que acredita nesse messianismo, desse personagem enviado por Alá que deve voltar à Terra no final dos tempos. Essa crença era muito forte no século XIX. E, como a gente viu no outro vídeo, o islamismo acabou se dividindo em duas grandes correntes. A corrente sunita, que tem uma abordagem mais aberta dos princípios muçulmanos, e a abordagem xiita, que leva tudo mais ao pé da letra, que interpreta a mensagem de Maomé de forma mais ortodoxa, mais fechada. E, dentro dessa corrente xiita, no Irã, no século XIX, era muito forte essa crença na vinda do Madi no futuro, para iniciar uma nova era de iluminação para a humanidade. E, em 1844, um dos líderes muçulmanos, chamado Sid Ali Mohamed Shirazi, ele viveu no Irã entre 1819 e 1850, e ele se considerava o iniciador de uma nova era na visão muçulmana de mundo. E ele adotou o nome de Babi, em árabe significa o portão, e criou uma nova doutrina chamada... Os seguidores dele eram conhecidos como Babis. Então, ele criou uma nova corrente de pensamento dentro do islamismo xiita, e ele acreditava que era um precursor, que depois ia surgir um outro grande mestre, um grande líder espiritual, que seria o Madi, que ia estar retornando à Terra. E ele fundou, então, em 1844, essa nova linha, a religião Babi, e, mais tarde, surgiu um outro seguidor dele, que foi o Mirza Roussaim, que foi um outro líder que se considerava a vinda do Madi. Ele achava que ele era o Madi, ele era um grande seguidor de Babi. E ele, em 1863, adotou o nome de Bahá-Ulá, em árabe significa glória de Deus. Então, ele acreditava que era o Madi que tinha voltado à Terra, que deveria guiar a humanidade numa nova era. E criou a religião, a fé Bahá-I, conhecida também como Berraísmo, na região do Irã. Esse líder nasceu na cidade de Teherã, em 1817. Em 1863, ele fundou essa nova linha de pensamento, a religião Berraísmo. E é interessante que ele inaugurou uma nova era para os muçulmanos, com uma doutrina até bem avançada. Ele tinha ideias bem avançadas para a sua época e para o ambiente, onde ele vivia. Então, o Berraísmo defende, acima de tudo, a doutrina da unidade. A unidade de Deus. Eles acreditam que, em todas as religiões, é o mesmo Deus, que é o Criador do Universo, que guia a humanidade através de caminhos religiosos diferentes. Eles acreditam na unidade da religião e na unidade da humanidade. Para o Berraísmo, todas as religiões são caminhos sagrados, caminhos válidos na busca da vida espiritualizada. Eles acreditam que Deus enviou grandes mestres para a humanidade em todas as épocas, trazendo mensagens adequadas para cada época e para cada lugar, para as necessidades de cada período da humanidade. E acreditam que as religiões, no fundo, têm a mesma mensagem básica. O crescimento espiritual do ser humano e a reforma da sociedade. Eles acreditam também na unidade da humanidade. Eles acreditam na igualdade de todos. Eles acreditam que a diversidade de raças, de culturas, é simplesmente um ponto a mais que enriquece a humanidade, a diversidade enriquece, em vez de enfraquecer todos os grupos humanos. Eles acreditam na igualdade entre homem e mulher, na igualdade entre todas as classes sociais. Eles são contra o exagero, a riqueza extrema ou a pobreza extrema. Acho que ninguém deve ter uma fortuna muito além das suas necessidades e para ninguém deve faltar o mínimo essencial na sua vida. Acreditam na harmonia entre ciência e religião, entre fé e racionalidade. Defendem o uso de uma língua universal para unir a humanidade toda, para divulgar a cultura para a humanidade toda. Então, eles têm ideias bem até avançadas para aquele contexto muçulmano do século XIX. E o Bahá'u lá, aquele profeta que iniciou o berraízo, foi muito perseguido no Irã por causa das suas ideias. Ele chegou a ser preso pelas autoridades, foi exilado na Palestina, depois em Bagdá, na cidade de Bagdá, no Iraque, depois ele foi expulso para o Império Otomano, em Constantinopla, na Turquia. E apesar de ir ganhando cada vez mais liberdade, quando ele morreu em 1892, ainda era oficialmente um prisioneiro. Quando ele morreu, o filho dele, chamado Abdu Bahá, assumiu o comando da doutrina berraísta. E depois, quando o filho do Bahá'u lá morreu em 1912, outros assumiram o comando, até chegar em 1963, quando o berraízo adquiriu o formato atual. Não só um líder comandando todo o movimento berraísta, mas um conselho de sábios guiando a comunidade berraísta. Hoje em dia, essa doutrina está espalhada em mais de 200 países, existem 5 milhões de seguidores no mundo. É interessante, por exemplo, que no templo berraísta, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, por exemplo, fora do templo, tem esculpidos ali os símbolos de todas as grandes religiões, cristianismo, budismo, islamismo, todas as grandes doutrinas, mostrando o respeito que eles têm por todos os caminhos religiosos da humanidade. Em outros, como em Bangalore, na Índia, por exemplo, o templo berraísta dessa região, tem o formato de uma flor de lótus, tem nove lados, mostrando que o domo central simboliza a unidade de todas as religiões, e aqueles nove lados simbolizam a diversidade cultural e religiosa da humanidade, a diversidade se completando para unir a humanidade em torno de um mesmo ideal. Então, os berraístas têm o ideal da igualdade do ser humano, do respeito ao próximo, da harmonia entre a fé e a razão, e da paz e da justiça e da unidade de toda a humanidade. Hoje em dia, a sede mundial do berraísmo fica na cidade de Haifa, em Israel, um templo construído no meio de jardins muito bonitos. Então, eles cultivam a ideia da unidade e da união entre todos os grupos humanos. Um outro movimento que surgiu do islamismo é o sufismo, é a tradição mística, esotérica do islamismo. E eles têm a ideia, por exemplo, da imortalidade da alma e da transmigração da alma. Um grande poeta do sufismo, alguns dos sufismos hoje em dia que seguem essa doutrina, são os deviches, aqueles monges que vão dançando, tem aquela dança que eles vão rodopiando, que simboliza um tipo de êxtase espiritual, de comunhão com Deus, aquela dança. E o poeta Sufi Rumi é um dos que resumiram melhor a doutrina sufista, da busca do crescimento espiritual, e eles acreditam na transmigração da alma. Os sufistas dizem que a gente não deve ter medo da morte, porque a alma é eterna e indestrutível. E eles acreditam na evolução da humanidade, o berraísmo também acredita que a humanidade vai evoluindo, se desenvolvendo ao longo do tempo, segue um caminho de evolução espiritual, intelectual, social, etc. Então, os sufistas, o poeta Sufi Rumi escreveu assim, Por que eu deveria temer a morte? Se eu já morri como pedra e renasci como planta. Se eu morri como planta e renasci como animal. Se eu morri como animal e renasci como ser humano. Por que eu deveria temer a morte? Se eu ainda tenho como destino morrer como ser humano e renascer como anjo. Então, eles acreditam que a alma existe desde o mineral, o vegetal, o animal, procede no ser humano e caminha num grande futuro, para o caminho da angelitude, vivendo como anjo, como um ser pleno que alcançou a iluminação espiritual, vivendo em harmonia diante de Deus, numa dimensão mais elevada. É a doutrina básica dos sufistas. E o misticismo islâmico também se desenvolveu, por exemplo, com um grande pensador, um grande místico muçulmano do século XI, chamado Muhammed Ibn Arab. Naquele tempo, esse profeta era um mercador, ele viajava pelo deserto em caravanas de camelo, e ele resumiu o seu pensamento, dizendo assim, Muhammed Ibn Arab dizia assim, o meu coração se tornou capaz de todas as coisas, meu coração é o mesmo tempo, a caaba do peregrino no deserto, é pastagem para as gazelas, convento para os monges, são as tábuas do Corão, as tábuas da lei dos judeus, é convento para os monges, é abrigo para todos os seguidores de todas as crenças. Qualquer que seja o caminho que os camelos tomem, essa será minha religião e minha fé, porque a minha religião é a religião do amor. Então, Muhammed Ibn Arab pregava já no século XI a harmonia na convivência entre pessoas de ideias diferentes, de culturas, de raças diferentes, pregava a fraternidade universal, ele dizia que o seu coração era capaz de amar todos aqueles que tinham ideias diferentes das dele, acreditava no caráter sagrado de todas as religiões, que todas se completavam e todas eram guias válidos para o crescimento do ser humano. Então, o misticismo árabe da Idade Média guia a humanidade num espírito de fraternidade, de igualdade entre todos. E para dar uma ideia de como os seguidores do perraísmo foram perseguidos, foram vítimas de muita violência, de muita opressão, uma mulher que foi uma das primeiras seguidores de Bahá'u Lá por volta de 1860 no Irã. Ela acreditava na igualdade dos seres humanos, na criação de uma sociedade melhor, mais justa, mais perfeita. E um dia ela chegou numa praça pública no Irã e fez um discurso ali para todas as pessoas. Ela chegou até a praça, descobriu o véu, porque as muçulmanas em alguns países até hoje precisam andar cobertas com o véu, com traje específico. Ela descobriu o véu e fez um discurso dizendo assim todos os seres humanos têm que ser livres. A gente deve superar os preconceitos das tradições erradas que vêm do passado. Todos têm direito a ser tratados da mesma forma, homens e mulheres são iguais. Todas as pessoas do mundo são filhos de Deus, que têm a mesma essência. E a gente deve se libertar dos preconceitos do passado e criar um mundo melhor e mais igualitário. Para ter ideia como a sociedade muçulmana era rígida nesse período, os homens que estavam na praça, quando viram ela fazendo o discurso, acharam tão absurdo isso, que um homem ficou tão chocado com a atitude daquela mulher, que ele puxou um punhal ali, uma adave e se matou na mesma hora. Porque ele achou que o mundo estava acabando. Porque era proibido, era absurdo uma mulher falar em público e descobrir tirar o véu da face. Outros homens já estavam puxando a espada para matar aquela mulher que teve coragem de fazer uma coisa que era um dos piores crimes dentro da sociedade muçulmana. E mais tarde ela chegou a ser condenada e chegou a ser executada por essa atitude que ela teve de exigir uma sociedade mais igualitária. Então isso mostra os preconceitos que foram sendo criados e a rigidez que até hoje existe em muitas sociedades muçulmanas. Mas o verdadeiro islamismo não proíbe que os seguidores de Maomé conheçam a obra de outros grandes profetas como Jesus, como Moisés, como Davi, porque eles são respeitados também como enviados de Deus para a humanidade. Então não é proibido para um verdadeiro muçulmano que conhece a verdadeira doutrina de Maomé conhecer o Evangelho, conhecer o Velho Testamento, o Livro dos Salmos e outros livros importantes da humanidade. Então como a gente vê, o islamismo também semeou uma doutrina de amor, de igualdade, de desenvolvimento espiritual do ser humano. Todas as grandes doutrinas ensinam o essencial, a mesma mensagem na essência fundamental para guiar a humanidade no caminho do seu crescimento espiritual. E eu vou encerrar falando dessa base que existe entre todas as doutrinas. É importante a gente perceber que hoje a humanidade vive na época dos torpedos, daquelas mensagens bem curtas, bem objetivas, fáceis de entender. É importante para o ser humano hoje em dia ter uma mensagem objetiva, simples, direta e fácil de lembrar. Então, da mesma forma que grandes cientistas e pensadores do passado, como Einstein, como Newton, por exemplo, quando eles escreviam um livro divulgando as suas descobertas, Einstein, por exemplo, publicava um livro de 300 páginas, no final, os grandes mestres da ciência, da filosofia, colocavam uma fórmula no final do livro. Fórmula quer dizer resumo. Quando Einstein colocava aquela fórmula da relatividade, E igual a MCO², essas letrinhas eram resumo de tudo que ele tinha falado na sua obra em centenas de páginas. Então, se a gente resumir a mensagem básica de todas as grandes religiões numa fórmula básica, como seria essa fórmula? A gente pode resumir a essência de todas as religiões numa fórmula, DAT, DAT, nessa sigla. o que Deus espera de cada um de nós? Que todo mundo tem o amor, o sentimento que leva a gente a querer a felicidade, o bem-estar, a igualdade entre as pessoas, o progresso do próximo em todos os sentidos. Mas não basta só ter amor, você tem que transformar o seu amor em trabalho, em caridade, em atitudes produtivas, em obras positivas na vida das pessoas, semear o bem, realmente de forma prática, por onde a gente passar. Então, a gente deve ter amor, transformar o amor em trabalho no sentido do bem, semear o bem em toda parte, mas não basta só ter amor e transformar, estar sempre trabalhando pelo próximo, praticando a caridade. A gente pode estar agindo de forma desequilibrada, fazendo tudo sem pensar, de forma atrapalhada, pode até estar, com toda boa vontade do mundo, estar até atrapalhando as pessoas em vez de ajudar. Então, deve ter amor, transformar o amor em trabalho e praticar o trabalho no bem sempre com disciplina, com o máximo de perfeição, de dedicação que a gente puder. Deve planejar bem as nossas ações, parar para pensar, organizar o que a gente vai fazer. E depois que tomar a atitude, a gente deve avaliar os resultados, ver o que deu certo, o que deu errado, como você pode fazer para ter um resultado melhor da próxima vez. Então, a gente deve praticar o planejamento e a avaliação daquilo que a gente faz, questionando sempre aquilo que a gente pratica ao longo da vida, para estar se aperfeiçoando cada vez mais, com atitudes cada vez melhores ao longo da nossa vida. Então, essa é a fórmula básica das religiões, DAT, DAT, disciplina, amor e trabalho. E como saber se você está caminhando para ser uma pessoa espiritualizada realmente, se você está seguindo o caminho certo? Existe a avaliação que a gente pode chamar de índice de desenvolvimento espiritual, que são três pontos básicos. Primeiro, aprendizado, depois, transformação individual para um ser humano cada vez melhor e depois as obras. Que obras, no sentido do bem, que a gente semeia na nossa vida, em toda parte, com quem a gente estiver convivendo. Então, a segunda sigla é essa sigla ATO. A-T-O. Aprendizado, transformação pessoal e obras. Essa é a essência básica das doutrinas religiosas do mundo. É o caminho verdadeiro para a gente construir uma consciência nova dentro de nós e ser um ser humano cada vez melhor. Semear o amor, o trabalho, a disciplina em tudo que a gente faz. Procurar investir nessa riqueza, que é o aprendizado, o conhecimento útil, a transformação num ser cada vez melhor. E a semeadura de obras boas, positivas, ao longo da nossa vida. Enriquecendo a sociedade com atitudes positivas, com obras construtivas na vida de nós mesmos e na vida do próximo. Então, procure divulgar essas duas siglas. Procure levar essa mensagem, uma mensagem objetiva, direta, simples, que é uma das maiores riquezas que a humanidade tem, guiando os seres humanos no caminho verdadeiro do crescimento espiritual. Então, hoje, a gente abordou a questão do islamismo, questão dos movimentos que vieram do corpo central da doutrina muçulmana, como essa doutrina enriquece também a humanidade no caminho do desenvolvimento espiritual. Quem quiser conhecer outros vídeos, a gente tem uma série de vários vídeos com outras doutrinas e com outros assuntos também, assuntos da filosofia, da ciência, da arte, da política, procurando enriquecer as pessoas com o conhecimento mais abrangente possível para a gente se tornar um ser humano mais esclarecido e mais equilibrado em todos os setores da nossa vida familiar, social, profissional e todas as áreas que o ser humano desenvolve, desempenha no seu crescimento pessoal na nossa vida aqui na Terra. Se esse vídeo foi útil para você, procure compartilhar com outras pessoas, divulgar essas ideias, procure pôr em prática tudo o que a gente vai aprendendo para ser alguém cada vez mais produtivo na sociedade e mais iluminado espiritualmente. Então, agradeço a todos pela presença. No próximo vídeo, a gente vai abordar a importância do esoterismo, o que é o verdadeiro esoterismo, a importância guiando os seres humanos numa vida realmente espiritualizada e a gente vai estar abordando outras doutrinas que enriquecem a humanidade com conhecimento que uma orientação verdadeira para criar o verdadeiro caminho do crescimento espiritual para cada um de nós. Então, obrigado a todos pela presença, procure divulgar esse vídeo, divulgar para outros que têm interesse nesses assuntos, agradeço a todos e até o próximo encontro no nosso próximo vídeo. . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti